E hoje eu quero falar sobre avançando, eu preciso de... Aliás, o que a gente precisa, querido? Eu não vou falar não, você vai falar. Hoje o curso vai ser você que vai pregar. O que eu preciso? Eu preciso de... de quê? Dinheiro? Férias? Tem que precisar de dinheiro e férias. Férias é mesmo, tudo aquilo. Preciso de quê? Dinheiro? Não. Eu preciso de... Vamos, gente, o que você precisa? Brincade, isso, brincade. Eu preciso de brincade, eu preciso de... comer? Saora, não. Comer? De quê? Asilo? Preciso de love, de amor. Eu preciso de... Jesus. Preciso, claro, precisamos. Eu preciso... Mas aí você não acertou ainda. Eu preciso de... De quê? Fé. Fé. Precisamos de fé. Eu preciso de... Vamos quebrar o seu lugar, querido. Abre a sua Bíblia em 2ª Reis, capítulo 4. Sabe o que eu e você precisamos, querido? Eu preciso de... Eu preciso de... Azeite. Você não quer falar isso, não. Você não quer falar assim, azeite, pastor? Pode ser azeite. Fala para o seu irmão. Bem, irmão, você precisa de azeite. É, precisamos de azeite. Ah, pastor, que história é essa? Compreende muito comigo. 2ª Reis 4, 1 diz assim. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para me serem escravos. Eliseu lhe perguntou, Que tinha que fazer? Diz-me o que é que tens em casa? Ela respondeu, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas, vazia, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita... Deita o quê? O teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a porta que estiver cheia. Partindo pôs dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Versículo 6. Cheia das vasilhas, disse ela a um dos filhos, Chega mais aqui, mais uma, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Pai. Que nesses momentos agora o Senhor venha falar poderosamente sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Tira agora, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, Pois, tudo aquilo que tem de trazer dispersão na nossa mente, Pai. Tudo que tem de roubar esse período agora, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Porque o Senhor é que vai falar conosco, Pai. Porque pra ti, só pra ti, nós entregamos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu preciso ter... Azeite. Azeite! Que coisa boa, né? E o azeite, o azeite, até hoje em dia ele é caro, o azeite não é barato. Azeite é algo muito caro. E azeite, além de importante, nessa época que nós lemos agora nesse texto, O azeite era uma moeda universal. As pessoas trocavam, compravam coisas através do azeite, comercializavam algumas questões com o azeite. O azeite era usado para tudo nessa época que nós viemos, na época de Eliseu. O azeite, por exemplo, nessa época, não tinha eletricidade. Essa luz que você vê aqui, a eletricidade não existia. Então, o azeite era usado para trazer luz dentro da casa. Nas lamparinas, se colocava o azeite e se acendia o azeite incandescente, o azeite acendia a lamparina e trazia iluminação para dentro da casa. Inclusive, David tem um dos salmos que ele fala dessa maneira, que não falte azeite na minha lâmpada. Então, o azeite era usado, era utilizado para trazer iluminação. O azeite, além disso, algo tão importante, ele era usado também na cozinha, como até hoje em dia. O azeite, naquela época, queridos, naquela época não existia. Não existia margarina. Aliás, nunca deveria existir, né, margarina? Meu Deus, não existe margarina aqui, gente? Tem margarina em os salmos vídeos, não, né? Como é que você traduz margarina em inglês, né, Rodrigo? Não deve nem ter traduções daqui, né? Não deveria existir lá no Brasil. Deixa eu falar para vocês, se você, de repente, não lembra. Não se lembra, né? Sabe, Bessel, Qualy. Assim, margarina é terrível. E não existia também, nessa época, manteiga. Eles faziam os alimentos com azeite. Até hoje em dia, né? Uma saladinha, hum, tô quase, hum, aleluia. Você bota um azeitezinho, assim, na salada. Já sonho, por exemplo, gosta de comer azeite na pizza. Bota azeite na pizza. A pizza fica até mais saborosa. Os árabes, sou descendente árabe, o árabe come muito azeite. Azeite no tabule, no quibicu, naquela faixinha de grande vinho. Qual coisa boa falar de comida uma hora antes do almoço? Não é coisa boa demais, é só para ver seu apetite. O azeite é usado também para a cozinha. Inclusive, na época de Eliseu, o azeite também era usado para questões medicinais. O azeite, ele, quando aplicado em algumas feridas, a ferida era cicatrizada mais facilmente quando se colocava o azeite na ferida. O azeite é muito importante, muito utilizado. E é interessante que quando a Bíblia, ela fala do azeite, quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós lemos azeite. O azeite, ele significa um óleo, um óleo puro. Ele significa a presença do Espírito Santo. Significa o azeite, significa a unção do Espírito Santo. E é essa unção que nós precisamos ter, querido. Muitas pessoas que estão vivendo uma vida paralisada, sem avançar, mesmo frequentando a igreja, mesmo frequentando uma célula, mesmo, de repente, lendo a Bíblia, às vezes, diariamente, ou lendo a Bíblia, orando. Muitas pessoas não avançam. Por que será que não avançam? Porque está faltando azeite. Está faltando essa unção, essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Porque da mesma maneira que o azeite traz sabor, é o Espírito Santo que traz um novo realce, um novo sabor sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus, só três amém. Amém, queridos? Amém! É o Espírito Santo. E é por esse motivo que tem tantas pessoas dentro da igreja, com depressão, tantas pessoas que vão na igreja, vão na célula, mas estou deprimido, estou muito deprimido, estou triste, estou triste, estou triste, estou triste, não tenho dinheiro para pagar mais conta, não tenho dinheiro para nada. Ah, meu irmão, a gente precisa dele, do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dúnamis. Sabe, em Apos capítulo 2, ele é um dinamite, que quando ele está dentro de você, você não é mais a mesma pessoa, é ele que faz diferença na nossa vida. E é ele, o Espírito Santo, o azeite, é que eu e você precisamos. E nessa época que nós lemos, referente a esse texto, Eliseu vivia num tempo difícil, um tempo de escravidão, um tempo de miséria, um tempo em que faltava alimentos, era um tempo de escassez, era esse tempo que o profeta Eliseu vivia, Eliseu era discípulo de Elias. Mas Eliseu, ele não foi moldado segundo o tempo que ele vivia, porque ele tinha essa unção. Querido, eu e você, a gente não pode ser moldado por aquilo que a gente vê aqui na Terra, principalmente aqui na América. Sabe as frases que a gente costuma ouvir aqui? Não, aqui é escravos unidos, aqui é escravidão, escravidão toda hora, aqui em Pascoal é terra, que filhos choram, mas não veem, é frases. Sabe as frases lá do livro do Satã, sabe? O livro, capítulo 1, versículo 66, é as frases que parece que vêm, e a gente fica se voltando, segundo aquilo que o mundo fala para nós. A gente pode viver numa época difícil, numa época complicada, tá aí, mas com a realidade, é verdade, é a realidade. Mas eu e você, quando nós temos esse azeite, essa unção, nós estamos aqui em Orlando para fazer a diferença, querido. Deus se trouxe para cá para você fazer diferença, diferença em vidas, diferença em pessoas, fazer diferença onde você estiver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, muitas vezes, a gente quer se condicionar, segundo a época. Ai, querido. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece, o Senhor que te dá esse azeite, em nome de Jesus. E essa biúva, essa mulher, como nós vemos no texto, ela foi procurar o profeta Eliseu, porque ela ficou biúva. Queridos, a mulher, nessa época, deixa eu contar um segredo aqui para vocês, a gente não sabe, né? Nessa época, as mulheres não faziam faxina em casa para a minha vida, as mulheres não dirigiam o Uber, não tinha Uber, aliás, não tinha Uber nessa época, não fazia Uber, as mulheres não trabalhavam no escritório, as mulheres não iam trabalhar em algum local, fazer maquiagem, cortar cabelo, as mulheres não trabalhavam. Era o contexto da época. e essa mulher acabou de perder seu marido. Perdeu seu marido. Seu marido era pastor. Ele exercia o cargo dentro da igreja. Faleceu. Acabou a fonte de renda. O que acontece quando acaba a fonte de renda, o marido? O que acontece? Você parou de trabalhar. O que acontece? O dinheiro não entra, mas as contas chegam bonitinho. As contas chegam. Querida, é uma coisa impressionante. As contas chegam. Sabe o cartão de crédito lá do Brasil? Parece que Satanás descobre o nosso interesse aqui e a conta chega aqui. Lá do Brasil chega aqui. É o demônio que tem assim. É uma coisa impressionante. E foi o que aconteceu com ela. A dívida, as contas chegaram, as dívidas bateram a sua porta e para ela pagar suas dívidas, ela teria que entregar os seus filhos, seus filhos que ela possuía, seus filhos que ela possuía para pagar suas dívidas. Seus filhos serem entregues como escravos. Ah, meu irmão. Ela falou, não, ela não vai entregar meu filho não. Ela procurou o profeta e o profeta trouxe uma direção para a vida dela que tinha algo na casa dela que ia fazer diferença. O que tinha na casa dela era uma botija pequena de azeite. você só precisa de uma botija pequena de azeite para transformar a sua vida. É um pouquinho de azeite. Às vezes a gente quer muito, quer transborder um pouquinho de azeite e Deus pode transbordar e fazer a diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, olha para sua irmã e fala para ele, meu irmão, meu irmão, não, com fé, olhando no olho dele, assim, dentro do olho, na bolinha lá preta, assim, do olho dele. Meu irmão, eu e você, nós precisamos somente de azeite para transformar a nossa vida aqui na América. Em nome de Jesus, amém. Eu preciso do azeite como eu e você. Nós precisamos do azeite em primeiro lugar. Quando nós temos esse azeite, não abra mão daquilo que Deus te deu. Então, você tem esse azeite, de fato, não abra mão daquilo que Deus te deu. É o termo do versículo primeiro. Acompanhe comigo. Segunda reis, capítulo 4, versículo primeiro. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor, casa de Bahia, batendo na porta, é chegado o credor para levar meus dois filhos para serem escravos. Em primeiro lugar, aquela mulher não abriu mão daquilo que Deus deu para ela. ela procurou o profeta por causa de quê? Porque ela não queria perder os filhos para serem escravos. Ela fez questão de procurar o profeta, o representante de Deus, falando, não, 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 eu não quero perder aquilo que Deus me deu. Embora a lei dizia que quando você tinha dívida, você teria que entregar os seus filhos para cobrir a sua dívida. Mas a palavra diz que os filhos são a herança do Senhor sobre as nossas vidas. Deus nos deu como herança para os nossos filhos. Ela foi até o profeta e falou, não quero perder meu filho. Querido, muitas vezes é uma coisa impressionante, meu irmão. Muitas vezes a gente não tem esse azeite, a gente não deseja ter esse azeite e a gente abre mão assim daquilo que Deus nos dá. Quantas coisas Deus colocou na sua mão e a gente abre mão daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Não, a pessoa não sabia, eu estava no local, eu estava sozinho, não estava falando com ninguém, não estava falando nem inglês, nem português. E como você não fala nada, as pessoas pensam que você é o quê? Americano, claro, você é americano. Eu estava com roupa desse tipo de americano mesmo, roupão, grandão. Aí tinham dois brasileiros conversando, duas senhoras, duas adultas com mais idade. E elas estavam comentando, é, pois é, estou feliz à peça. E eu ouvindo, né, em português, eu queria chegar, eu ia evangelizar, não posso ouvir alguém falar em português, querido, porque eu quero chegar e falar de Jesus para eles, falar da igreja. E eu ali, já querendo aproveitar a oportunidade, assim, já pronto, e ouvindo ela falando. É, estou feliz, sabe por quê? Porque o meu filho largou, acabou de largar a menina que ele estava namorando. Eu falei, ué, o que que eu, é assim, é pontivo, igual a história, vai ouvindo assim, a gente lá, eu ouvindo tudo, sabe, eu quero brasileiro. Aí, você é posto, você era tão boazinha. Aí, a outra senhora falando, é, realmente, ela é boazinha, é muito boa, foi inclusive, onde é tia, se encontra essa semana, Cleo, eu, você, já sou. É, ela tão boazinha e tal, é boazinha, legal. E a moça fala, ela inclusive é cristã, é uma menina séria, ela é da igreja, ele está mostrando muito bem, mas graças a Deus, a mulher falando, graças a Deus, é que terminou. Aí, ela falando, por quê, graças a Deus? Sabe por quê? Porque agora, ele está conhecendo uma americana, e eu vou ter um brincade, em nome de Jesus, e fala, aleluia. Eu falei, eu olhei assim, falei, vai acabar o evangelismo aqui, eu já vou atacar ela, eu vou na júbila, sim. O que que ela fez? Ela fez o quê? O oposto, que essa mulher, a viúva, que Eliseu, estava atendendo, ela fez o oposto. A mulher de Eliseu, estava falando, a esposa, a viúva, estava falando para Eliseu, eu não quero perder os meus filhos, e essa mulher, aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, estava dizendo, eu quero perder o meu filho, eu prefiro que o meu filho, está em casa com qualquer um, a quem quer que eu encargue, só para eu ser beneficiada. Queridos, não abra a mão daquilo que Deus colocou na sua mão. Às vezes, a gente vai entregando, assim, sabe, nossos filhos, nossa família, para qualquer pessoa. A gente entrega, a gente abre mão do nosso casamento, tem pessoas que vêm para cá, Égoras, você não deve saber disso, vou falar uma novidade, tem pessoas que vêm para cá, não casam, não casam, vem amasiado para cá, não casam, para que um dos pares case, para que seja beneficiado para um boi em casa, para o outro tem boi em casa. abrindo mão daquilo que Deus colocou para você. Meu irmão, ela estava perdendo os filhos, às vezes a gente perde aquilo que Deus colocou na nossa mão, perde o nosso casamento, a gente perde a nossa família, a gente perde nossos filhos, muitas vezes nós perdemos os nossos sonhos, Deus colocou sonho para você, você veio para a América, quando você desembarcou aqui, não é André? A gente teve quantos sonhos que é? Vai estar, vai acontecer, vai descer, cai fogo do céu, vai ser uma bênção, aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, e aí de repente, quando você já viu, seus sonhos foram roubados. Aí o primeiro pensamento é, voltar para o Brasil, não vou ficar mais aqui não, vou para o Brasil, não quero saber, lá no Brasil, pelo menos lá, pior das hipóteses, eu jogo bolinha no sinal, aqui não dá nem para jogar bolinha no sinal, eu jogo bolinha no sinal, eu venho no Goiabada, no BRT, vou para algum lugar, e me dou o meu jeito, ai querido, Deus me trouxe aqui para te dizer, não abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos, Deus te deu sonhos, não abra mão dos seus sonhos, Deus te deu, essa questão de você vir para cá, e ser uma pessoa, um agente transformador de Deus, na vida de pessoas, não abra mão daquilo que Deus colocou para você, em nome de Jesus, não abra mão, porque eu conheço a quantidade de pessoas ali, que eu conheço que vieram para cá, falando de sonhos, até eu estou lembrando aqui, da sua célula antes, que era antes da multiplicação, que falavam, mas o pastor vai ser bênção, vai ser bênção, e vai ser bênção, passou um mês, dois meses, três meses, o que aconteceu com uma mulher, as dívidas em bateram a porta, como a, foi igualzinho, queridos, a Bíblia, é assim, é o jornal de hoje, é o New York Times Day, está aqui, é o jornal de hoje, as dívidas bateram, a primeira coisa que a gente abre mão, é daquilo que Deus nos deu, o sonho, Deus colocou o sonho para você, você vai voltar a sonhar hoje, querido, você tem azeite, quem tem azeite, volta a sonhar, aleluia, você tem esse azeite, em nome de Jesus, volte a sonhar, não abra mão dos seus sonhos, Deus te trouxe aqui, você podia parar o culto agora, só para te dizer isso, não abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos, não abra mão dos seus sonhos, da sua família, daquilo que Deus tem te dado, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Em segundo lugar, nós precisamos do azeite, porque realmente nós precisamos somente do Senhor, que está escrito no versículo 2, acompanhe comigo, 2 Reis 4, versículo 2, Eliseu lhe perguntou, o que tinha de fazer? Diz-me o que tens em casa, ela respondeu, tua serva, tem nada em casa, tem nada, oh, lembrei, só tem uma cortija, de azeite, ela estava querendo dizer o seguinte, o profeta perguntou, o que você tem em casa? Tudo bem, você veio me procurar, o que você tem? Você tem um iPhone 8 para vender, para de repente a gente pagar essa dívida? Não tenho iPhone 8, você tem o que, um iPad grande? Não, não tenho um iPad, o que você tem em casa? Não tenho nada, não tenho em casa, oh, me lembrei, o profeta, se lembra aquele copo de mocotó em base, de vidro, que a gente lava, te tira a etiqueta, é pequeno, o que se lembra desse copo de mocotó em base, isso é bom, tomar cafezinho, já está perdendo, café dele é diferente, isso de café era fita, não, eu acho que eu, o Edson, eu podia ter trazido meu lado para cima, para ver, saudar aquele copo de mocotó em base, e ela falou, oh, lembrei, oh, profeta, lembrei, eu tenho um copinho de mocotó em base, uma botija pequena, de azeite, o que ela tinha, pequeno, era pouco, mas era o suficiente, seria um canal de transformação na vida dela, ela é a botija de azeite, o copinho de mocotó em base de azeite que ela tinha em casa, e muitas vezes a gente quer ter tantas coisas aqui, a gente fica, eu pergunto para você, ah, o que você tem na sua casa, aí você fala, é, eu não tenho nada, o que você tem, você tem um inglês, você sabe falar inglês fluente, ah, não sei falar inglês fluente, é, você tem social security, você tem social security, não tenho, você tem work permit, eu não tenho nada, pastor, querido, nós temos o principal, que é o azeite, é isso que eu e você precisamos, é do Senhor, é a presença dele, o Espírito Santo na nossa vida, ele é que vai fazer a diferença, ele é que vai nos transformar, é o Espírito Santo, meu irmão, a gente quer ter, claro que é importante você ter, você ter o inglês, é importante, você pode estudar inglês? Estude, obviamente, ah, pastor, é, então eu tenho um azeite, eu não vou nem contatar um bom advogado, para tirar o meu visto, não, você tem condição, você pode falar um bom advogado? Fale um bom advogado, você pode, de repente, ter um brincado, você quer que eu compre um brincado, não tem problema nenhum, não, mas o que não pode faltar, é o azeite, porque, tudo, tudo isso, não é importante, porque é importante a presença do Senhor na nossa vida, é o Senhor que vai fazer a diferença na nossa vida, em nome de Jesus, o que a gente precisa ter na nossa casa, para acabar com essa gritalhada, essa confusão toda, é um pouco de azeite, um pouquinho, não precisa de muito, não precisa exagerar não, um pouquinho de azeite, para transformar tudo, quando os arquivos fazem com tudo lá, botar o azeite na sua casa, sabe, você tem o azeite, a pessoa perguntar para você, o que você tem em casa, eu tenho azeite, você fala, na minha casa eu tenho azeite, eu tenho a presença do Espírito Santo na minha casa, porque toda semana, eu me reúno, é um pouco de azeite, não é muito, não é um culto de 10 horas na sua casa, é um pouquinho, uma vez na semana, eu tenho um pouquinho de azeite, eu me reúno, eu, meus dois filhos, e a minha esposa, para nós nos ajoelharmos, orarmos, pedirmos o favor de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, e te ler o texto da palavra, é isso que eu tenho, querido, a partir de hoje, diante do Senhor, diante da palavra, que está sendo ministrado aqui, você vai colocar a gente na sua casa, meu irmão, você vai colocar a gente, por exemplo, Léo, eu estou lançando para você, Léo, desafio, amanhã, ou terço, dia que você achou, achar melhor, você monta esse pouquinho de azeite na sua casa, come um pouquinho de azeite, você vai separar um dia, sei lá, amanhã, vou dar esse exemplo, eu sei que decidi qual dia, toda segunda-feira, às sete horas da noite, que é a hora que o Léo está em casa, o João está em casa, saiu no curso, estou em casa, vocês dois vão juntar, um pouquinho de azeite, vamos ler o texto, que foi ministrado no culto, nesse domingo, você vai pegar, vai ler o texto, junto com a sua esposa, e vocês vão falar, aquilo que vocês entenderam, pô, esse texto é tão interessante, falou sobre isso, o pastor falou sobre isso, a célula, vai ter um monte de célula aqui, já espalhada pela cidade, a célula de vocês, começa com a Miléo, um pouquinho de azeite, um pouquinho de azeite, o Léo, a Ju, e a Valentina, os três, alinem juntos, vão ler a palavra, lê a palavra, um pouquinho de azeite, orou, né, orou um pouco, o Ju orou, Valentina orou, assim que Deus vai fazer uma obra, queridos, não deixe de ter um pouco de azeite, na sua casa, meu irmão, hoje você vai sair daqui, fazendo esse voto, você vai sair daqui, pensando, eu vou pensar um dia, um horário, para eu me reunir, um pouquinho de azeite, é um pouco, é um putinho, de um copinho de uma, de um pouquinho, você vai ter um dia, para você se reunir, com a sua família, ela, era essa mulher, com seus dois filhos, você com a sua família, para colocar o azeite, na sua casa, de repente, você pode fazer dessa maneira, vamos fazer isso, lá amanhã, o mesmo texto de hoje, a gente vai ler amanhã, a Natal vai falar que é idiota, Rebeca é assim, querido, em nome de Jesus, amém, quem deseja ter esse azeite, na sua casa, inclui, você vai colocar esse azeite, já a partir de amanhã, em terceiro lugar, nós precisamos de azeite, para nós termos esse azeite, obedeça a Deus, mesmo que seja uma, aparente humilhação, é o que está escrito, na segunda reis, capítulo 4, versículo 3, olha o pedido de Eliseu, então disse ele, vai, pede emprestadas vazias, a todos os seus vizinhos, vazias vazias, e não poucas, incoerente, olha o pedido, do pastor da igreja, você vai fazer o seguinte, você vai bater, cada vizinho seu, sabe no seu prédio, seu vizinho de lado, da frente, aqueles que são brasileiros, você vai bater lá na porta, e você vai pedir vazia emprestada, eu fiquei pensando assim, mano, por que não pediu, não é Raquel, por que não pediu, para um familiar, não era mais fácil pedir, o profeta fala, olha só, vai até seus familiares, pede vazia, vazia, emprestada, não, o profeta botou logo, ela pediu vazias emprestadas, para o vizinho, sabe por que querido, não tem humilhação maior, os vizinhos sabiam, que a casa de Bahia, estava batendo lá na porta, que a empresa, nem sei aqui, aqui não tem igrejado, todo mundo lá batendo na porta, ela sabia, os vizinhos, os vizinhos sabem da vida, de todo mundo aqui, já estou dizendo, estou falando uma novidade para você, seus vizinhos sabem de tudo, o que acontece com a gente, mas tinha que se humilhar, muitas vezes, nós não temos esse azeite, porque não queremos nos humilhar, não pastor, eu fazer faxina, faxina eu não faço não, pastor, eu arrumar cama, arrumar cama de hotel, isso eu não faço não, eu tenho que trabalhar no brinque, não pastor, eu não fazer nem obra na minha casa, lá no Brasil, vou fazer aqui, eu limpar banheiro, de shopping, ou limpar salão de cabeleireiro, eu ficar fazendo faxina lá dentro, não pastor, eu não quero isso não, querido, tem hora que a gente precisa dar um passo atrás, para dar 10 na frente, meu irmão, tem hora que precisa, sabe, se humilhar, bater lá, ô vizinho, tudo bom o vizinho, aí o vizinho lá dentro da casa, vai pedir dinheiro emprestado, quieto, caroto, fica todo mundo quieto, e ela continua batendo, ô vizinho, você está em casa, eu vi seu carro na porta, ai meu Deus, tem que abrir, vai pedir dinheiro emprestado, ai Deus, aí você abre a porta, assim o vizinho abriu, oi vizinho, eu quero pedir algo emprestado, ai meu Deus, já começa a se explicar, olha, não, eu paguei o meu hotel ontem, e eu tenho que mandar um dinheiro para o Brasil, eu tenho que fazer, não, 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 não quero pedir dinheiro não, olha a humilhação, querido, que essa mulher passou, eu quero pedir, vasilha, ah tá, o campo não dá o cheio, não, o campo não dá o cheio, não, não, não precisa ser cheio não, vazio, não precisa ter nada, não precisa ter nada, vazio, ah, isso eu posso emprestar, vasilha, vazio, eu tenho os copos aí de mão, com a torta do pessoal do Brasil, lá, empresta, no olho do vizinho, bate de novo, o vizinho olhando assim, afavorado, ai meu Deus, eu tenho dinheiro emprestado, mas era, vasilha, vazio, não tem humilhação maior, querido, tem momentos que a gente precisa, sabe, se humilhar, aqueles que se humilham, o Senhor exalta, meu irmão, mas tem gente que é duro, não vou, eu vou continuar dessa maneira, não, eu não quero isso, eu quero dessa maneira mesmo, eu tenho que trabalhar, só no, alto, alto monte, não tem nem monte aqui pra você, só quero estar no topo da montanha, só quero estar no melhores lugares, ah, meu irmão, tem hora que você tem que se humilhar, bater no vizinho lá, pedir emprestado mesmo, olha, tem gente aí que vai bater, não, não pede dinheiro emprestado não, se você pedir alguma coisa, faz vasilha, fazia pro teu irmão, ele, tem gente que ela tá falando assim, ó, vou pedir dinheiro emprestado pra Dani, aleluia, não, não é dinheiro não, é vazio, vale vasilha, vazio, é pra ela que ela te impreve, DPUS vazio, né, não que adeça, não, aqui, naquela hora que você tem que se humilhar, me lembro da história do, muitos aqui conhecem do Colgate, e a empresa tava, tava vendo desfechamento já, esse, esse homem, o Colgate, que era um servo de Deus, ele fez uma reunião, e nessa reunião, com altos empresários, eles estavam decidindo o que fazer com a empresa, com a Colgate, que tava desfechando aqui nos Estados Unidos, o que fazer, e tinha uma pessoa, que era um empresário lá de Chicago, e ele, ele quebrou, quebrou, faliu, aí começou a custar emprego, era um alto empresário, ele tinha ambiente, ele era alto, mas ele não conseguia, pelo seu currículo, ele não conseguia errar de empresa nenhuma, todo mundo pegava o seu currículo, olhava, não, esse cara vai ter o mesmo lugar aqui, esse cara é muito grande, quebrou, aconteceu, é muito grande, não vou botar ele aqui, e um mês passando, dois meses, a família já começando a passar perco, o que esse homem fez? Vou procurar emprego de paxineiro, olha isso, onde ele foi? Na Colgate, foi lá na Colgate, esse alto empresário, bateu lá, e falou, olha, eu quero trabalhar como paxineiro aqui, porque eu tô precisando sustentar minha casa, pensa, aquele alto empresário, o cara tem um currículo assim, fora de série, quebrou, e agora tá como paxineiro de uma empresa, procurando uma empresa pra casa, começou, começou, porque esse cara serva de Deus, também, e ele fazendo paxina todo dia, recebendo o seu mês, o seu salário todo mês, sendo que, nessa reunião, que teve com a alta diretoria da Colgate, de todos os Estados Unidos, eles estavam decidindo fechar, porque as contas estavam batendo no vermelho sempre, e nessa reunião eles foram buscar uma solução antes do fechamento, e Colgate, eu me esqueci o primeiro nome dele, o Colgate, junto com os seus diretores, não chegaram a conclusão nenhuma, e ele decidiu, vou fechar, tá Colgate, e ele saindo triste lá de Chicago, a nossa empresa triste, indo pro elevador já pegando, pra descer já, pra ir embora, já tava decidido, ia fechar a Colgate, tava esse faxineiro lá, fazendo serão, limpando, e ele sabia esse faxineiro, que era o problema, era questão financeira, e que a Colgate iria fechar, ele tava lá limpando, o corredor esperando, só o presidente, o senhor Colgate passar, e o senhor Colgate, quando foi até ele, ele falou, senhor Colgate, eu quero dar uma palavra pra você, aí o Colgate falou assim, ele era cristão também, o Colgate, ele olhou, falou, o faxineiro vai falar comigo, a gente pensava assim, né, mas tudo bem, o que você quer falar? aí ele falou, sabe o que? Eu fui um alto empresário, por questões da vida, acabei quebrando, procurei emprego, e vim pra cá, colocar o meu currículo, e hoje eu sou faxineiro aqui, mas Deus falou, qual o motivo que eu tô aqui, eu tô aqui pra levantar a sua empresa, sabe, essa reunião que vocês fizeram aí, aleluia, eu tenho uma palavra pra te dizer, aí veio, essa é a atitude também, pt-cochó assim, pt-cochó batista, velhado, tem descrição, sabe, eu tenho algo pra você, aleluia, eu tenho uma palavra, eu sei como mudar esse quadro, aí ele já olhou assim, como? Você vai fazer o seguinte, isso que está ocorrendo, eu tô falando algo que aconteceu aqui nos Estados Unidos, você vai pegar, o vocal que sai a pasta de dente, ela é muito pequenininha, você vai aumentar, você viu, o vocal da pasta de dente da folgata, parece uma bola de basquete hoje, você aperta assim, sai um quilo de pasta de dente, você vai aumentar o vocal, porque aumentando o vocal, as pessoas vão consumir mais a pasta de dente, vão ter necessidade de comprar outras, porque vai sair além da compra, as pessoas vão comprar mais, e vão, obviamente, você vai vender mais também. Queridos, isso mudou a história da folgata, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, esse homem, o faxineiro, que limpava a fábrica da folgata, se tornou um dos diretores, braço direito do senhor folgata, por quê? Porque ele se humilhou, tem momentos que você tem que se abaixar, para depois o senhor te erguer, é o senhor que nos ergue, querido, para com essa mania de, lembra, eu vou fazer isso, eu não posso fazer aquilo, é demais para mim, Deus vai te colocar em lugares altos, mas primeiro ele tem que saber do seu coração, até onde você está disposto a se prostrar, a se abaixar para receber a bênção dele, em nome de Jesus, amém, querido? Olha para sua irmã e fala para ele, meu irmão, guarda bem o meu rosto, porque eu vou ser o rosto mais conhecido daqui desse país, porque eu tenho um azeite em nome de Jesus, amém? Olha, paga o senhor por isso, querido, eu vou tirar essa foto aqui, para nós ouvirmos o azeite, porque nós não vou tirar uma azeite, eu vou tirar a azeite com o pessoal, querido, eu vou tirar a foto, eu vou tirar uma coisa sem isso, é verdade, eu vou tirar uma azeite, em quarto lugar, penúltimo lugar, para nós, temos o azeite, a gente precisa, hum, eu não sei se eu falo, eu falo, Antônio, essa palavra, vai para lá, não é? Fala, Antônio, Antônio é uma pessoa que eu amo muito, a respeito, eu tenho que falar, porque eu tenho culpa dele, depois você bate bem, se eu estou falando aqui, vou falar, eu falo para lá, vamos lá, em quarto lugar, fecha a porta, é o que está escrito no verso 4, 4 e 5, segundo a rede 4, decípulo 4, então, entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre os teus filhos, e dentro o teu azeite, em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia, partiu, pois, ele fechou a porta sobre si, e sobre os seus filhos, e se lhe chegavam as vasilhas, e ela as, enchia, para ter essa multiplicação de azeite, esse milagre, você com azeite em casa, um pouquinho de azeite, tem que fechar a porta, querido, a gente não fecha a porta, a gente deixa a porta aberta, para todo mundo olhar de fora, tem coisas que a porta, precisa estar fechada, é uma coisa impressionante, como as redes sociais, trouxeram uma exposição, das nossas vidas, absurda, a gente quer expor, tudo o que acontece, conosco aqui, a gente, um minuto depois, a gente está escondo, em rede social, muitas vezes, nós não vivemos, multiplicação, princípio espiritual, porque, o profeta Eliseu, falou para fechar, a porta, falou bem claro, olha só, você vai pegar essa vasilha, a porta devia estar aberta, para não dar fechar, porque estava aberta, pastor, poxa, era para todo mundo da rua, ver esse milagre, imagina, a rua inteira, todos os seus vizinhos, que emprestaram a vasilha, ficar vendo lá, olha, está enchendo, é para glorificar o senhor, pastor, aleluia, não querido, princípio espiritual, tem coisa que você tem que fechar a porta, você não pode expor, em rede social, nem falar para ninguém, tem situação, que você não tem que tirar a foto, preparando para o green card, aí você tira a foto, aí você fala para uma pessoa, a pessoa, você acha que é seu amigo, está rindo para você, você falando, eu botei meu green card, olha, eu consegui, botei agora, a pessoa está lendo para você, assim, que bom, eu vou matar você, que bom, você vai ter o green card, em nome de Jesus, você não vai ter, eu não tenho, porque você vai ter, ah, eu amo você, vou te matar, eu te levo, green card, vou morar junto, não vou dar nada, vou morar junto, não vou dar nada, tem coisas que não é para expor, meu irmão, não vai mudar a vida de ninguém, a única coisa, a única pessoa, que de repente, pode saber, como diz até no próprio texto, é o pastor, e as pessoas da sua casa, dentro da sua casa, não é nem familiar de fora, dentro, que mora dentro de você, fecha a porta, você e seus filhos, que precisam saber mais ninguém, o Alexandre, vai mudar para alguém, Alexandre, aqui da igreja, saber que você tem, deve mudar na sua conta, e já falei, desculpa, caramba, não vai ter falado, mas não vai mudar, aí o que acontece, essa pessoa tira a foto do cheque, eu já vi foto de cheque, no Facebook, eu já vi foto de cheque, no Facebook, a bênção do Senhor, ela dê a vida, aí tira a foto, 150 mil reais, e mora, Jesus, eu falo, meu Deus, esse cara é pula de balaão, está vivo, está vivo, está aqui, como é que tira a foto de um cheque, ele mostra para todo mundo, tira a foto de viagens, não tem foto, que está no meu celular, que está por aí, no meio da igreja, está rodando aí, tem foto, que só eu tenho, ninguém tem, é minha foto, ninguém vai ter, ninguém vai ver, eu sempre tive isso, na época que eu viajava, aqui tirando em férias, as pessoas mandavam, lá no Brasil, mas você não vai postar foto, você está na New York, nada não, você não vai postar foto, eu falei, não vou postar nada, a foto é minha, não vou postar, as pessoas querem compartilhar a sua vida, aí volta a gente, não sabe porquê, é princípio espiritual, meu irmão, na hora que a gente multiplicar, aí todo mundo vai saber, tem coisas que você tem que guardar para você, meu irmão, tem coisas que você não tem que nem falar lá para o Brasil, não estão aqui, não estão dentro da sua casa, é você sozinha, você e a sua família, vocês dois orando junto, de repente o seu pastor, o seu discipulador, líder de célula, amém, está ali junto com você, está orando com você, mas não é para você expor em rede social, ou está colocando para todo mundo ver, provérbios capítulo 13, versículo 3 diz, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruina, eu vou ler esse texto em francês, para você entender melhor, provérbios 13, o que guarda a boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruina, toma cuidado para quem está abrindo os lábios, onde você está apostando, o que você está fazendo com ele, em quinto lugar, para nós termos o ausente, nós termos o ausente, segundo a nossa fé, é o que está escrito no versículo 6, 2ª reis 4, versículo 6 diz, cheia as vasilhas, disse ela um dos filhos, me dá mais, chega mais aqui, mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha, e o azeite, stop, parou, querida, se tivesse mais vasilhas, teria o que? Mais, mais azeite, imagino, você imagina, eu quando lê a bíblia, eu fico imaginando, eu entro no contexto, ela pegando aquela, copo de malpatova, pequenininho, com um pouquinho de azeite, as vasilhas, todas assim no chão, tudo no chão, as vasilhas, e ela falaram, vai, vamos lá, vamos começar a encher, aí começou a encher uma vasilha, copo de malpatova, está cheio, eu vou encher aqui, e enchendo outra vasilha, caramba, está enchendo, e começando, ah, meu Deus, um monte de azeite de gava aqui, meu Deus, e começando a encher, enchendo azeite, 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 aí de repente, vai, me dá mais vasilha, vamos embora, vamos embora, e os meninos, tudo dando vasilha, enchendo vazia, me dá mais, me dá mais, meu Deus, está bem, caramba, e quando acabou de encher, eu falo, me dá mais, e os meninos falaram, mãe, a gente pegou tudo que a gente tinha, e não acabou, não tem uma vasilha, se tivesse uma vasilha, eu queria mais, é a nossa fé que monta aqui, eu estava com esse pedaçone, vindo para cá, a gente precisa ter mais fé, eu tenho fé que, sabe, essa procura minha, de procurar um espaço, para a nossa igreja, que a gente possa criar uma identidade, só da igreja, a gente vai ter já nessa semana, em nome de Jesus, a gente precisa procurar, vai, eu vou ter mais vasilha, vou procurar mais, vou pedir mais para vizinhos, mais, eu quero um lugar para a igreja, como eu e você, também precisa ter essa fé, de não, vou desistir, vou ter mais vasilha, a fé que eu tenho, é a fé que eu vou, a bênção que eu vou receber, o que eu acho interessante, nesse texto, que, ela enchendo, me dá mais vasilha, acabou a vasilha, e tem algo interessante, nesse texto, primeiro, não sei se você reparou, é português, o Rodrigo vai ler em inglês, no caso, mas em português, diz aqui, no final do versículo 6, muito interessante, se é vasilha, se ela chega mais aqui, mais uma vasilha, ele comeu, não há mais vasilha, finalzinho do versículo 6, diz, que o azeite, parou, em português, vamos analisar agora, em português, o azeite parou, não disse que o azeite acabou, se tivesse acabado o azeite, que ela expirou o azeite, acabou, o texto diz que o azeite parou, sabe por que o azeite parou, querido? Porque o azeite, ele não acaba, ele está aqui, querendo derramar em cada vasilha, nessa manhã, sobre a sua vida, o azeite, ele não acabou, inclusive hoje, o azeite está aqui, ele quer derramar nas vasilhas, nos vasos que somos, eu e você, somos vasos do Senhor, ele quer te encher, nessa manhã, em nome de Jesus, você é a vasilha, que está aqui, para Deus encher, nessa manhã, em nome de Jesus, não vai faltar azeite, na sua vida, em nome de Jesus, amém, querido? Levante a sua mão, e fala assim comigo, Senhor, o azeite, ele não acabou, ele parou, porque ele continua, sendo derramado, sobre a minha vida, nessa semana, e essa semana, essa semana, será uma semana, de multiplicação, porque o azeite, está sendo derramado, em mim hoje, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor, por isso, querido, se você é a vasilha, que Deus encheu hoje, e o último, para nós orarmos, em sexto lugar, nós precisamos, para o azeite, porque, porque a gente, não pode envergar nada a ninguém, essa parte, ninguém gosta muito, mas, é o que diz o texto, me desculpa, está aqui, segunda reis, capítulo 4, versículo 7, a conclusão, então, foi ela, e fez saber, ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite, e faz o que? Ué, não está escrito, para comprar uma casa nova, não? Não, trocar de carro? Comprar uma ferrague, não? Está escrito o que? paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivem, mas, o azeite só vai ser derramado, se você tivesse a consciência, você tem que pagar a sua dívida, irmão, olha discretamente, para o seu irmão, melhor você lhe pagar, irmão, fala assim, você está devendo para ver, a gente precisa pagar as nossas dívidas, é uma coisa que a gente ria, mas, será que isso acontece hoje em dia? Pessoa que chega para você, e fala, pastor, me empresta um dia, pastor, sexta-feira eu pago, ele só não disse qual sexta, quando fala, sexta-feira eu pago, toma cuidado, querido, que não é bem, sexta-feira, é sexta-feira 13, que passou agora, só pode ser, a última, semana, sexta-feira eu pago, ah, querido, Deus multiplica a gente, o propósito daquela mulher, ter procurado, Eliseu, só foi um propósito, ela não queria ter dívida, ela foi procurar para pagar a sua dívida, ela foi procurar um profeta, para poder quitar a sua dívida, e não perder os seus filhos, eu não consigo entender, como muitos cristãos, infelizmente, conseguem viver, devendo aos outros, devendo, devendo dinheiro, pega dinheiro, pega coisa, pega cd, pega livro, não devolve, não faz questão, nós precisamos ser aquele que tem um azeite, em nome de Jesus, pegue os seus olhos, um instante, cura essa cabeça, como é o meu Deus agora, eu vou te anvalionar, eu vou te anvalionar,